A CIDADE NO BRASIL Os pais deles tiveram de ir ao mercado vender umas coisas E em vez de ficarem em casa, como os pais lhes tinham dito Os dois irmãos foram até à floresta e perderam-se Mas de repente, sabem o que eles viram? Um forno a lenha Cheio de pãezinhos acabados de cozer Que cheiravam deliciosamente O Ivanguis logo comeram Mas a Lena não a deixou Sabe-se lá de que é que eram feitos aqueles pãezinhos Foi então que o forno falou Venham, crianças Provem os meus pãezinhos Era exatamente o que o Ivan queria ouvir Mas a Lena estava desconfiada É melhor não, não sabemos o que é que são feitos Sabe-se lá o que é que tem aí dentro Mas o Ivan já não aguentava mais Correu para o forno E comeu os pãezinhos até se empanturrar Estou embuchado Eu avisei-te Olhou a irmã E para piorar as coisas O Ivan ficou com soluços E de repente Apareceu um rio de leite Com larges de creme de morango Está cheio de sorte Disse a Lena ao irmão Espera aí Vou buscar um bocadinho de leite E creme de morango Mas julgam que o Ivan fez o que a irmã lhe pediu Quando viu uma poça de água ao pé dele Esperneou e gritou Até mais não Tenho sede Vou beber desta pegada de cabra e é já Vocês já viram este rapaz? Mas que tonto Não se deve beber água das poças Pode estar cheia de micróbios Mas julgam que ele se importou com isso Poxa de gatas à frente da poça E esticou a língua o mais que pôde para chegar lá Entretanto a Lena não podia impedi-lo Porque estava presa no creme de morango Por isso gritou-lhe Não bebas, Ivan Vais transformar-te numa cabra Mais uma vez O Ivan não lhe deu ouvidos E bebeu da pegada da cabra até se fartar Não sei que micróbios é que haveria naquela água O que eu sei é que de repente o Ivan ficou muito peludo Então a macieira que havia ali perto Disse assim ao rapaz Oh pequeno Ivan Não queres provar uma das minhas maçãs douradas? É claro que o Ivan não se fez rugado Mas assim que a trincou Cresceram-lhe os chifres na cabeça E os cascos nas mãos e nos pés O Ivan tinha-se transformado em cabra Sem tirar nem pôr Nesse momento apareceu um bando de belos cisnes selvagens Que estranharam o ruído que vinha de debaixo da macieira Até verem que era uma cabra a comer maçãs E a cabra comia as maçãs com tanto gosto Que nem deixava o caroço Por isso os cisnes resolveram levá-la à velha bruxa Desceram em voo picado Agarraram-na a cabra E levaram-na até a casa da bruxa Construída em cima de um espécie de galinha Quando a velha bruxa viu a cabra Tão linda, tão gorda e tão rechonchuda Que cabrinha tão linda Que cabrinha tão gorda Tão rechonchudinha A bruxa percebeu logo o que é que ia fazer com ela Que era comê-la Foi logo acender o forno E pôs-se a cantar esta canção A velha bruxa vai fazer canjinha Sem galo nem galinha É canja de cabrinha Assustada, a cabra baleu tão alto Que se ouviu do outro lado da floresta A lenha já começou a arder A água no tacho já está a ferver As vacas estão prontas para cortar Será que ninguém me vem salvar? Puxou com tanta força Que conseguiu soltar-se E desatou a correr para o sítio Onde tinha visto a lena pela última vez Mas a bruxa viu a cabra a fugir E mandou o bando de cisnes selvagens atrás dela Para a trazerem de volta sem demora A lena ainda estava a tentar soltar-se do creme de morango Assim que viu o irmão cabra, abraçou Mas como não sabiam de se esconder Nem como desfazer o feitiço do irmão Desatou a chorar O forno corrou de vergonha Por ter empantorrado o pequeno Ivan com tantos pãezinhos E decidiu ajudá-los a esconder-se Por isso é que os cisnes selvagens não os viram Durante muito tempo A lena procurou Ivan o caminho de volta à casa Espera, disse o irmão cabra Estou a reconhecer este cheiro Devemos estar perto de casa Os dois irmãos ficaram muito contentes ao ver os pais Mas os pais iam morrendo de susto ao ver o Ivan O Ivan deve passar por muitos médicos E levar muitas injeções Até voltar a ser um rapazinho Esperemos que tenha aprendido a lição E a lição é esta Nunca comer nada se não soubermos De onde é que vem e o que é que tem dentro E nunca beber água das poças cheias de micróbios Se não já sabem Transformam-se em cabras Mas podem não ter a sorte do Ivan Fiquem aqui, amiguinhos Eu vou para a escola Mas volta a hora de almoço Enquanto estiver fora Portem-se bem Sejam bonzinhos um para o outro Ah, e não abram a porta a estranhos Para não vos acontecer como na história Porque abriram a porta a quem não deviam Querem que eu vos conte como foi? O lobo e os sete cabritinhos Era uma vez um lobo e sete cabritinhos Os cabritinhos só davam ouvidos à mãe Já o lobo não dava ouvidos a ninguém Por isso é que ele era tão mal criado Tão mau e tão sem maneiras De vez em quando A mãe dos sete cabritinhos saia de casa Para ir comprar leite Leite fresquinho Não é isso Afinal não era leite Era um repolho Era isso, era Ou então era outra coisa O que interessa é o que ela dizia Antes de sair Não saiam de casa E não abram a porta a estranhos Mesmo que vos digam que é um agente da polícia Ou que é o canalizador Vocês só abrem a porta Se ouvirem esta canção Oh meus lindos cabritinhos Venham abrir a porta Já comprei a nossa torta Espera Não é assim Já sei como é Oh cabritinhos É a voz da mamá Venham abrir a porta Com pezinhos do lado Já comprei o leitinho E o leitinho Não era leite Era um repolho Era só para ver se estavam a prestar atenção Já voltei da horta Abram-me a porta Corram o ferrolho Já comprei o repolho É a voz da vossa mãe Que conhecem também Abram-me a porta Pronto Mas o pior É que o lobo mau ouviu tudo Ele era mesmo mal criado Porque escutar atrás das portas É muito feio E assim que a mãe dos cabritinhos Voltou a sair O lobo mau correu até à casa E pôs-se a bater à porta Enquanto cantava Oh cabritinhos É a voz da mamá Venham abrir a porta Com pezinhos de lã Já comprei o leitinho E está tão fresquinho Mas a voz do lobo Mais parecia uma corneta enferrujada Por isso os sete cabritinhos Gritaram Vai-te embora Tu não és a nossa mãe E a nossa mãe não foi comprar leite Foi comprar o repolho E não lhe abriram a porta Ui O lobo mau ficou furioso Mas estava decidido A engolir os sete cabritinhos E então ele teve uma ideia O lobo mau foi ter com o ferreiro Para ver se ele lhe afinava a voz Até ela ficar tão fina Como a voz da mãe cabra Podes afinar-me a voz, ferreiro? Então O ferreiro agarrou numa grande marreta E perguntou ao lobo mau Ai, queres que eu te ponha Tinha que andar fininho Então anda cá E desatou a martelada no lobo mau Até o pôr a balir como uma cabra Agora que o lobo mau Já conseguia balir como uma cabra Voltou à casa dos sete cabritinhos Oh cabritinhos É a voz da mamã Abram-me a porta Com pezinhos do lã Já comprei o leitinho E o leitinhos Não Não era leitinho Era um repolho Pensou o mais novo Mas os seis cabritinhos mais velhos Não deram por nada É a mamã A mamã voltou Gritaram os seis cabritinhos E resolveram abrir a porta Só o sétimo cabritinho Mais pequeno de todos É que percebeu que havia alguma coisa de errado E escondeu-se no forno Entretanto O lobo mau entrou finalmente na casa E desatou a engolir todos os cabritinhos Um a um Até dar pela falta do sétimo cabritinho E começar a procurá-lo por todo o lado Procurou em cima Procurou em baixo Até que eu vi um espirro vindo do forno Sim Espirrou o sétimo cabritinho Aham Então foi aqui que tu te escondeste de mim Eu já te tiro daí E se não sais a bem Sais a mal Estou-te a avisar Mas como não havia maneira De conseguir tirar o sétimo cabritinho De dentro do forno O lobo mau começou a arfar E encher o peito de ar Até enchar como um balão Quando já não conseguia engolir Nem mais um bocadinho de ar O lobo mau desatou a soprar E a bufar Para ver se conseguia deitar o forno abaixo E ele fardou-se de soprar E bufar Mas como não conseguiu à primeira Veio cá para fora Para ganhar balanço E voltou a soprar E a bufar Mas o forno continuava de pé E o lobo mau já estava vermelho De tanto soprar Bem feita O malvado lobo mau não apanhou o cabritinho Por isso mudou de estratégia E resolveu subir ao chaminé Mas não ia ser nada fácil O problema é que ele tinha a barriga De tal maneira cheia Dos seis cabritinhos que tinha engolido Que por muito que se esforçasse A verdade é que se partou de cair Mesmo antes de conseguir chegar lá acima Mas nem isso o fez desistir O problema é que gordo como ele estava Era impossível caber na chaminé Por isso resolveu tirar os seis cabritinhos da barriga E alinhá-los no telhado Mas fez-lhes um aviso Fiquem aqui quietinhos E não façam barulho Se não se portarem bem Eu volto cá acima E engolo-vos outra vez E era mesmo o que ele tencionava fazer Depois de engolir o sétimo cabritinho Mesmo assim Descer a chaminé Não foi uma tarefa nada fácil Lobo mau ouviu o barulho De alguém acender um fósforo Era a mãe cabra Que estava a acender o forno Para cozinhar o repolho Aqui enquanto o lobo mau Estava a descer pela chaminé A mãe cabra tinha voltado a casa Tirado os seis cabritinhos De cima do telhado E ralhado ainda Com o sétimo cabritinho Filho Brincar dentro do forno E muito perigoso Mas assim que a mãe cabra Acendeu o fogo A cauda do lobo mau Começou a arder E ele começou a gritar Socorro! Estou a arder! E foi por um tris Que conseguiu sair da chaminé E fugir para a floresta Para tratar da cauda chamoscada A mãe cabra foi apanhada de surpresa Sem perceber Como é que o lobo mau Tinha entrado no forno dela Foi então que os sete cabritinhos Lhe contaram tudo E foi assim que acabou a história Oh, acho que estou atrasada Tenho de ir Se quiserem voltar a comer repolho Nunca devem abrir a porta a nenhum estranho O que é que a mãe cabra foi apanhada de surpresa? O que é que a mãe cabra foi apanhada de surpresa? O que é que a mãe cabra foi apanhada de surpresa? O que é que a mãe cabra foi apanhada de surpresa?